Nuno, para já muito obrigada por tirar um bocadinho do seu tempo para falar connosco. Vamos falar, obviamente, do espetáculo Undecuí, que está de volta aos palcos. Porquê? Porquê este regresso? A primeira razão é porque nós fizemos uma primeira temporada e esgotou sempre. Portanto, havia pessoas que ainda não viram e que manifestaram vontade de poder ver. E, portanto, a primeira razão é porque há essa procura, digamos assim. E a segunda razão é porque, entretanto, passou algum tempo e eu acho que faz sentido reapresentar este espetáculo com o acrescento deste ano, como se fosse uma adenda sobre o que aconteceu este ano, a nível mundial, a nível europeu e também a nível pessoal que acrescenta, digamos, mais um último capítulo à história. E, finalmente, porque o desafio de fazer numa sala maior foi irresistível. Porque quando o Paulo Dias da UAU me disse devias fazer isto numa sala grande, a primeira reação foi isto é para uma sala mais pequena, mas depois pensei nunca fiz numa sala grande para experimentar. Mas não está sozinho. Não. Estou com o António Jorge Gonçalves, como estava antes. E, portanto, isto é, como eu gosto de dizer, é um solo acompanhado. E, portanto, eu vou fazendo a minha digressão pelos capítulos da minha vida e, sobretudo, pela maneira como fui olhando para o mundo a partir da minha vida. e o António Jorge vai, em contraponto, desenhando como se fosse um ping-pong com o que me vai na cabeça ou, de certa maneira, acrescentando aquilo que eu não digo, mas eventualmente me pode passar pela cabeça. Houve algum momento no palco que queira partilhar connosco que tenha sido especialmente desafiante? Não, é curioso porque eu fiz um texto e estou quase sempre a falar, mas eu tenho a impressão que o meu momento favorito de espetáculo é o momento em que eu me calo e o Jorge fica a desenhar sozinho. Talvez também por ser o único momento de espetáculo que eu vejo. Mas há ali um momento especial que não é cómico e é o momento do Jorge. E esse é talvez o meu momento preferido do espetáculo. Já teve cargos de tanta responsabilidade, já criou coisas inesquecíveis na nossa história do humor português. O que é que gostava agora de fazer? Ah, muita coisa. O que eu gostava, sobretudo, era de poder manter a minha liberdade de fazer o que me apetece. Fazer, sobretudo, trabalho criativo e artístico e fazer menos trabalho, digamos, como fiz, de administração e de gestão. Isso já fiz. Muito obrigada, Nando. E tudo a correr bem com onde é que eu ia. Nando. Nando.